A reunião aconteceu no prédio em que a FATEC será instalada aqui em Matão. E é sobre essa reunião, sobre o intuito dessa reunião, que eu vou conversar com o Celso Ruiz. Celso, qual foi o intuito dessa reunião que aconteceu nesta quarta-feira na FATEC? O intuito, evidentemente, é checar o andamento das obras, né? E pelo que nós verificamos, estão no prazo a contento. E agora, nós temos aí, semana que vem, uma visita na FATEC São Paulo, porque todo o mobiliário, a parte de informática, será destinado pela FATEC. Então, esse é o objetivo maior, né? Checar o andamento das obras. Bem, nós teremos uma FATEC Matão diferenciada da maioria, ou de todas, né? Que existem aí, em nível do estado de São Paulo, de Brasil, porque o ensino será de forma diferente, né? Sim, como foi anunciado, é um método dual, é um método inspirado na Alemanha, onde você tem o conhecimento teórico aplicado aqui na FATEC, e as empresas de Matão, por exemplo, a Baldan, Antoniosi, Marquesan, e Predileta, e outras mais que possam vir, que acredito que, com o passar do tempo, outros virão para esse empreendimento ligado à educação, que é a parte prática que você está fazendo nas empresas aqui de Matão. Bem, o vestibular já está aberto, muitas inscrições já foram feitas, isso é muito bom, né? Isso significa que Matão necessitava de uma escola como essa. Com certeza, nós vamos começar, o ano que vem são 40 vagas, a última informação que eu tenho já passou de 5 candidatos por vaga, então a gente fica muito feliz, porque um bem maior que a gente pode deixar para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações, é a educação, né? Que faz a diferença de qualquer país, nação, para o desenvolvimento e crescimento. Uma cidade empresarial, uma cidade de indústrias, como Matão, a qualificação é muito importante, né? E o jovem tem que procurar isso e se esforçar, né? Para preencher uma dessas, hoje, 5 alunos por vaga. Com certeza, né? A qualificação, a educação, forma cidadãos, né? Prepara as pessoas e a gente está colaborando para preparar, não só para Matão, né? As empresas de Matão necessitam, mas pessoas que poderão sair daqui da FATEC, trabalhar nas empresas de Matão e até fora, porque terão um aprendizado, como você disse, né? De qualidade, diferenciado, um método inspirado aí na Europa, na Alemanha. Então, acho que tem muito a agregar e vai ser um sucesso. 40 vagas, mas futuramente existe, o governo atual destinou a área atrás da Baldan, uma área que a prefeitura destinou e o governo destinou cerca de 13, 14 milhões para a construção da FATEC definitiva, né?